Olá gente, mais uma receita, tá? Então, mais uma em garrafa pet, tá? Depois nós vamos voltar para a bacia, ou para o balde, ou para o garrafão, ou liquidificador. Me pediram para fazer meu sabão de bicarbonato, só que vou botar bicarbonato com sal, depois bicarbonato com açúcar. Também pretendo fazer ele no garrafão e no liquidificador, porque me foi pedido porque a pessoa não consegue, acha mais rápido, tá? Então, como eu já disse a vocês, esses vídeos estão sendo gravados com antecedência e estão demorando a serem colocados. Então, eu gravo vídeo, por exemplo, gravei vídeo em fevereiro, estou lançando devagar nesses meses. Então, muitos vídeos vocês poderão ouvir meses, como se eu tivesse no mês de abril, ou, por exemplo, perdão, no mês de fevereiro, no mês de março, porque foram vídeos gravados nessa época. Estão sendo lançados agora, vocês sabem devido o motivo, tá? Então, vamos lá? Vamos levantar e vamos fazer hoje o sabão de bicarbonato com amaciante. O amaciante que eu fiz em casa, tá? Que eu mesmo fiz, que vocês já conhecem. O último que eu fiz, que ficou muito bom, graças a Deus. Vamos usar também o cloro que eu fiz em casa, que vocês têm receita, mas vocês podem colocar cloro ou água sanitária, comprado no mercado, também o amaciante comprado em mercado. Porque as pessoas estão falando assim, ah, Andréia, vale a pena, enrijece, não enrijece, se a gente fizer na garrafa. Então, nós vamos fazer esse testezinho hoje para saber, tá? Eu vou aqui, ó, colocar o nosso óleo, um litro de óleo, que não está muito limpo, tá, gente? E minha mesa, vocês estão vendo que está uma bênção de bagunça, né? Que eu amo minha mesa assim, para poder fazer meus produtos. Eu digo bagunça, mas assim, cheia de produtos, para eu poder escolher qual receita eu vou fazer. E eu fiz o favor de derramar, assim, tipo, meio litro de óleo aqui em cima, agora. Então, tem bastante, sim. Olha aqui, a vontade para a gente. A vontade, vontade, vontade. Então, nós vamos colocar agora o... Ah, minha filha está me pedindo para eu colocar o avental. Isso, porque eu vou mexer com o cloro. Então, coloquei o avental rapidinho. Então, nós vamos colocar agora o cloro, tá, ó. 50, você pode botar de 50 a 60 de água sanitária ou cloro, tá? Você pode estar colocando. Para estar, né, branqueando, para estar purificando. Então, a gente dá uma mexidinha, assim, ó. Para ficar branquinho. Olha lá. Mexeu. Certo? E aqui, agora, eu fiz... Eu mexi... Olha que eu mexi, gente. E eu dissolvi em água morna. 100 ml. Aqui tem duas colheres de bicarbonato e duas colheres de sal, tá? Por que isso tudo, André? É porque eu quero fazer sabão em pó. Eu tenho vendido, então eu quero fazer sabão em pó. Se você quiser menos, você pode reduzir aqui, tá? Essa quantidade que eu coloquei. Ou colocar somente o bicarbonato e não colocar o sal. Pode aumentar também a quantidade de amaciante. Certo? Então, vamos lá. Vem embora, gente. E eu vou mexendo aqui porque vocês sabem que esse pozinho aqui é meio difícil de descer, né? Mas, ó, aqui ele desceu. Vamos colocar também o detergente. Por quê? Para a espuma, essa colherzinha aqui, ó, é meia xícara, cinquenta... Ou melhor, um quarto de uma xícara, né? Cinquenta ml de detergente. Eu ia colocar brilho aluíneo, mas como eu já fiz uma receita recente com brilho aluíneo, acho que não compensa muito, não. Então, vamos dar, como dizia meu filho quando pequeno, uma reboladinha. E agora vamos colocar o nosso amaciante. Cadê? Ó, são duzentos ml, tá, gente? De amaciante. É porque tem várias medidas, tá? Amaciante. O meu é caseiro, tá? Mas você pode colocar o do mercado. Ó, o meu é caseiro, ó. Mas muito gostosinho. O último que eu fiz, abençoado. Dá para vender, gente. Quem não sabe, é só me pedir a receita, tá? Vamos lá para a minha toalhinha bem... Para a gente dar a nossa mexidinha. Que não vai demorar. Ou até pode, porque agora, só que eu tivesse mexido antes. Que eu coloquei o amaciante, né? Eu já estou sentindo aqui, presinho. Gente, está me sentindo... Uma banda, alguma coisa, tocando chucário. Então, mexer bastante, envolver. Ó lá, está clarinho. E agora vamos colocar a soda. Para dar o ponto final. Aqui eu tenho 140 de soda, dissolvida em 100 ml de água. Tá? Essa água aqui, eu coloquei morninha, porque eu aproveitei a água que eu coloquei para dissolver o bicarbonato e o sal. Ó, eu estou batendo mais ou menos... Eu dei aquela batidinha. Chegou a quase 2 minutos. Eu vou continuar batendo aqui agora. É, é quase 2 minutos. Parece não, mas quase 2 minutos. Agora a garrafinha começou a esquentar. Vou dar uma paradinha. Bom, eu não vou dar. Vou dar uma paradinha no vídeo. Vou continuar batendo aqui, tá? Bom, gente. Mexi por mais uns 2 minutos. Total 5 minutos mexendo. Ó, sempre soltando. Alguns demoram mais a ficar grossinho. Esse aqui, porque tem o cloro, que deixa um pouquinho mais leve. Tem também o amaciante. Nós colocamos 200. Geralmente eu coloco 200 para eu fazer uma receita maior. Tá? Mas como me foi pedido, eu vou estar colocando aqui agora. Não deixei. Olha lá. Viu como é que ele está branquinho? Ele vai ficar branquinho, gostosinho. Eu não deixei ele engrossar, porque sabem que eu não gosto de deixar ele ficar bem... Mas vocês podem deixar. Eu vou até mostrar a vocês porque que eu não gosto. Aí vocês vão entender. Vai ficar bem lá no alto, tá, gente? Vocês desculpem aí. Deixa eu dar uma sobradinha aqui. Pra poder sair essa bolinha aqui. 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 Pronto. Fez outra do lado. Tá de brincadeira comigo, tá? Então, olha só. Por que que eu não gosto? Se eu deixar passar, no meu caso, tá? Acontece isso. Então, como eu não queria que ele ficasse assim, eu deixo ele assim. Tá? Estou mostrando vocês pra vocês poderem ver. Então, Deus abençoe o nosso sabão. Que ele fique ótimo. e quando estiver pronto, eu volto com vocês. Beijos, Dadéia. Amo vocês. Olá, gente. Bom dia. Resultado de mais um sabão feito em garrafa pet, tá? Esse aqui é o sabão de bicarbonato com amaciante, também com sal. Eu ainda nem sei ao certo o título que eu vou dar. Mas é a continuidade dos meus sabões que eu já fiz, né? Ou seja, os sabões que eu já fiz e que agora eu estou fazendo em garrafa pet como me pedir pra fazer a sequência. Tá? E aqui também respondendo as perguntas que as pessoas fazem. Ah, será que se eu colocar o amaciante não foi isso que aconteceu ou que ele não ficou tão endurecido, ó, gente? Não tem nem 24 horas que eu fiz, não, tá? Não tem. Não tem 24 horas que eu fiz, tá? Ó, já ia virar. Tinha esquecida que eu agora estou usando plástico. Pode ajudar, filho. Me ajuda aí, ó. Ficou bem durinho. Quase até que eu perco o ponto de corte dele. Ficou branquinho porque eu coloquei dessa vez água sanitária pra clarear. Já no outro glicerinado eu não coloquei. Na verdade eu mesma coloquei cloro que eu fiz. Ó, tá vendo? Eu queria mostrar o fundo a vocês. Acabou que ele... Ó. como ele ficou lindo. Tá? Então, ó. Podemos fazer assim. E ele vai... Fiz um corte bem profundo. Esse aqui eu fiz assim porque eu já disse a vocês que eu faço e que eu vendo de vários preços. assim. Como sempre a... Não é que a minha mão seja torta. O meu corte sai torto, né? Essas raspinhas eu vou tirando e a gente coloca ele assim, ó. Arruma. Sabe, gente? Eu compro assim essas bandejinhas, essas coisas assim porque não tem jeito pra arrumar. Então, a gente, né? dá um jeito. Aqui, ó. Quer ver como é que a gente vai dar um sentinho aqui agora? Eu moro mais pra arrumar o sabão. Minha filha tá tendo um filho aqui e que eu não consigo arrumar o sabão. Tá ótimo, gente. É o nosso sabão. Então, vamos colocar assim o nosso sabão de amaciante, tá? Com bicarbonato feito em garrafa pet. Tá bom? Espero que vocês gostem. os sabões estão sendo feitos em sequências, tá? Então, em muitos deles vocês verão eu falar a data de fevereiro, de março, porque esses vídeos já estão gravados, tá bom? Um beijo bem grande. Ó, beijos da Déia. Amo vocês.